Operação Jogo Marcado. Destacamos que esta operação é do Ministério Público do Amazonas, onde o objetivo desta operação é fiscalizar empresários que montavam empresas somente para concorrer a licitações. Tudo acontecia em uma UPA, ali na Cidade Nova, zona norte da capital do estado do Amazonas. Lembrando que, segundo informações do promotor de justiça Edinaldo Aquino, três pessoas já foram presas através desta operação que tem o nome Jogo Marcado. Lembrando que esta operação deverá continuar aqui na Cidade de Manaus e também no estado do Amazonas, onde, infelizmente, pessoas acabam indo para o lado do crime. É de se lamentar essa situação. Lembrando que esta operação também conta com os policiais militares e policiais civis para realizar esta operação aqui no estado do Amazonas. Uma matéria completa vai estar no nosso site, cm7brasil.com.